O sucesso deste evento se deve única e exclusivamente à competência de nosso diretor-presidente Rodrigo Ávila. Eu não acredito no que estou ouvindo. Bárbara não consegue engolir essa história. Algumas coisas atravessadas aqui na garganta, enquanto não resolver eu não saio daqui. E não vai deixar barato. Você tem o dever de reconhecer publicamente o valor do Adriano. Bela, a feia.